Jacaré, jacaré Vai dar em quem? Vai dar em nada E na frente do paredão que ela senta e se acaba Na frente do paredão que ela senta e se acaba Peguei no cabelo dela E foi depois de uma escanta que o bagulho endoidou A novinha fica louca, louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro me dando tapa na cara Chama a carreta de novo que nós vai tirar uma brava Vai, vai com essa cara de safada Vai, vai, vai com essa cara de tarada Vai, vai e também de sua danada E o beck já tá na mesa novinha, fica enganada O corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho O novo hit das amigas agora eu vou te mostrar É a Kisha que faz o reverendo? É a luna que vem pra jogar Chabulha, chac, chac, chabulha Chabulha, chabulha, chabulha Chabulha, chabulha Na jogada Senta, 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 senta a maçã no piro Senta, 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 senta a maçã no piro Vai sentando, proibida hora Ele para pra ver, quando a patroa começa a descer Tô decolando, fazendo dinheiro pelo mundo inteiro Me viu na TV, ele gosta assim De quatro, dentro do quarto, tu faz cara de safado De lado, te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar Não tenho mais tempo, 50% safada 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Simpática, fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu pé, fazer dinheiro pra nós é mudada Humana, 50% safada 40% maluco, o resto que sobra Esse é o posturado, é o braço da cidade Amor, vai amor, vem amor Bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor E com o rapaz, eu foco desse jeito eu vou que ficou Vai sentando, proibida hora Ele para pra ver, quando a patroa começa a descer Tô decolando, fazendo dinheiro pelo mundo inteiro Me viu na TV, ele gosta assim 24, dentro do quarto, tu faz cara de safado De lado, te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar Lança perfuna É um lança, olha o lança, é um lança É um lança, é um lança, olha o lança Que não tá fora do que É um lança, olha o lança, é um lança É um lança Maluque, o resto que esforra toda dramática Ah, 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 simpática Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu sou no meu colo Fazer dinheiro pra nós é mudada Ah, ah, ah Eu sou no baile, para pra envolvido Ela piscina, mas vai tá do bandido Passar a raiva, você tá no pedido da clã Que ela vai trovar do tempo, só por dentro da fó Eu sou no baile, para pra envolvido Ela piscina, mas vai tá do bandido Eu sou no baile, para pra envolvido Ela piscina, mas vai trovar do tempo, só por dentro da fó Senta, 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 senta Senta a maçã no piro Senta, 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 senta Senta, senta, senta Antigo eu não me queria, não me deu Atenção, hoje tô chefe, tô bonito E você pode, então, joga pra raú Joga pra raú Joga pra raú Joga pra raú Porrada e cheira Eu tenho a seriedade, vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que, mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te ensinar, quer ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me matar 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 Quando eu sentar, você vai enlouquecer E não conheço a verdade Eu sou o poeta E não aprendi a amar Eu sou o poeta E não aprendi a amar Eu sou o poeta E não aprendi a amar Tô me botando firme, fazendo me matar Tô me botando firme, fazendo me matar Bota, 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 bota amor Tô me botando firme, fazendo me matar Ah ah, MX no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda ela cai do chão, a bunda ela cai do chão, a bunda